O TCM de Goiás recebeu nos dias 7 e 8 de outubro visita da Comissão Central da Atricom. A comitiva veio a Goiás para capacitar servidores multiplicadores na ferramenta Aprimori, um item que vem sendo desenvolvido desde o início de 2020 e vai melhorar a coleta e a condensação de dados do marco de medição de desempenho dos Tribunais de Contas. A comissão foi recebida na manhã de quinta-feira, dia 7, pelo presidente do TCM de Goiás e do CNPTC, Conselheiro Joaquim de Castro. O Aprimori deve entrar em uso em 2022. Há dois anos que a Atricom tem trabalhado no desenvolvimento desse sistema e finalmente chegamos a essa configuração atual e que testamos aqui no Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás e testamos com êxito. As informações foram todas repassadas, a equipe interna muito bem estruturada, deu toda a atenção a esse processo e o resultado foi extremamente satisfatório. O programa que foi desenvolvido para todo o sistema Tribunais de Contas, o TCM está aí com a oportunidade de colaborar, de fazer ali as suas contribuições, aquilo que a gente observou que pode também aprimorar. Então nós recebemos isso com bastante satisfação e um grande privilégio do Tribunal participar nesse momento inicial do projeto piloto. Nós vamos ter uma ferramenta que vai possibilitar a comunicação entre as equipes de forma mais ágil, vai possibilitar também o arquivamento das evidências, nós vamos manter isso num sistema único e também principalmente um ganho na avaliação gerencial. Então nós vamos ter, à medida que a avaliação vai se desenrolando, todas as pessoas envolvidas, desde os responsáveis pelos indicadores, os membros das comissões, do Tribunal de Contas, os conselheiros, o conselheiro-presidente vai poder acompanhar qual é o resultado do Tribunal de Contas através de gráficos, de tabelas, de imagens, isso vai facilitar bastante. O sistema Aprimore, ele vem para substituir essa antiga metodologia e automatizar os dados, inclusive permitindo a rastreabilidade de tudo o que é executado lá, de modo a conferir, a dar mais confiança e exatidão nos cálculos que são executados. E tudo isso veio a ser potencializado na pandemia, que mostrou não só ao setor público, mas também ao setor privado, que as relações de trabalho, elas podem ser feitas de maneira remota e de maneira virtualizada. Toda vez que nós somos avaliados, e isso gera um plano de ação interno no tribunal, nas diversas áreas avaliadas, e ao longo dos anos a gente tem experimentado só avanços, em várias áreas em que o MMD nos indica que a gente precisa melhorar. Então é um programa que fortalece o sistema de tribunais de contas, e esse novo software apresentado, aprimora, torna todo o processo mais ágil, transparente, em que a gente possa acompanhar em tempo real o que está sendo avaliado. Mostrar para a sociedade, de uma maneira mais clara, mais precisa, uma linguagem mais amigável, o que nós fazemos. Às vezes o cidadão quer fazer uma denúncia, quer fazer uma reclamação, mas não sabe nem direito a quem reclamar, nem como reclamar. Essa ferramenta vai permitir que o cidadão entenda, de uma maneira mais tranquila, o que nós estamos fazendo e como o recurso que foi alocado para aquele tribunal está sendo trabalhado. Então isso vai facilitar, no visual até, para que os tribunais possam trabalhar no aprimoramento das ações que visam o cumprimento de cada critério, e com isso o aperfeiçoamento do tribunal. Então a ferramenta veio para aprimorar esse conjunto de ações para o desenvolvimento, fortalecimento, transparência e objetividade nas ações de controle externo no Brasil. O aprimorio faz parte de uma avaliação que é do marco de medição de qualidade dos tribunais de contas, que isso é uma forma de nos autoavaliar. Como ainda não se tem um conselho nacional dos tribunais de contas, a Atricom, sabiamente, criou esse mecanismo para fazer essa avaliação dos tribunais. E isso é importante porque motiva, acho que a todos nós, principalmente os nossos auditores, os nossos servidores, para que eles possam continuar no caminho de melhor prestar serviço à sociedade. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.